Belezinha, eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique de Otaier Belezinha, esse vídeo eu relutei um pouco em gravar, faz praticamente duas semanas que eu não gravo Vocês têm visto vídeos no meu canal, quem me acompanha Mas esses são vídeos, trechos de outros vídeos, pedaços de outros vídeos Vídeos que eu criei em cortes, porque eu não estava com cabeça para gravar Por que isso, Belezinha? Eu tive duas perdas, essas últimas semanas, duas perdas na família pela doença Que eu não vou falar o nome, mas vocês já sabem qual é Porque se você for o nome da doença, o YouTube dá problema no vídeo do YouTube Você está mencionando a doença Então, eu não estava conseguindo gravar Vocês devem ter visto, que é o último vídeo que eu postei Foi vídeo do Litoral, que eu fui lá no começo do dia de junho Essas perdas que eu tive foram duas tias Minhas duas tias, tia Doralice e tia Dinha Eu vou falar um pouco de cada uma Porque eu decidi trazer isso para vocês A importância de eu gravar esse vídeo para vocês Primeiro, primeiro para... Não quero falar sobre a doença, embora eu já estou falando Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão Que é a lembrança A importância da lembrança E hoje, nesses dias de tudo é rápido Tudo é passageiro Tudo você posta agora Todos já viram E acabou se tornando um pouco mais fácil Você ter uma lembrança da pessoa Muita gente não tem esse hábito Muita gente não gosta de fazer isso E eu tenho esse hábito Eu tenho esse hábito de fazer registro Encontrar um amigo, encontrar alguém Fazer uma selfie Selfie não tem como não fazer Isso até antes de estarmos nesse período Da pandemia Então eu já tinha esse hábito Hoje eu tenho muito mais ainda Por que, Belezinha? Porque eu não sei se vai ser o último momento Que eu vou estar com aquela pessoa Eu não sei se vai ser o último momento Que eu vou ver aquela pessoa Então é importante você registrar Mesmo até que a pessoa não goste Ah, mas meu tio não gosta Meu pai não gosta Meu avô não gosta Mas faça Faça você, faça escondidinho Vai lá, tira a foto dele de longe Ou chega com jeitinho, com carinho Faz uma selfie com ele, com ela Com quem quer que seja Porque aquela lembrança vai ficar pra sempre A pessoa se vai Mas você tem aquela lembrança E eu vou mostrar aqui pra vocês Eu não quero ficar triste nesse vídeo Eu quero falar disso Na importância da lembrança E hoje, com selfie, com celular É muito mais fácil você manter a pessoa viva em você É diferente de alguns tempos Que nós imprimirmos Fotos, revelávamos Um filminho aqui E imprimirmos Hoje não Hoje é muito mais fácil Ter esse registro Então E eu tenho Graças a Deus eu tenho Eu tenho esse hábito de fazer Então eu tenho aqui Fiz, infelizmente, o ano passado Começou ano passado Uma festa na minha família Com um tio também Nosso tio-avô meu Que já se foi Tenho fotinho Eu com ele aqui Vou deixar Do tio Silvio Que não foi Ele não foi Por essa doença Triste doença Mas ele já estava doentinho Então meu tio-avô Tá aqui Nessa festa Eu tenho Uma foto com outra pessoa Que já se foi Que é meu padrinho Que ele se foi O ano passado Problema do coração Meu padrinho Renato Está aqui Nessa selfie Também estava meio Tristinho Na foto Ele também Vivia sofrendo Com Ele tinha Familiares Problema de coração Já dando de família Então Tá aqui meu padrinho Que também se foi E minha E recentemente Agora Aqui eu adorarei Se eu tinha mais nova De todos os irmãos Que foram 14 irmãos Adorarei Sempre sorrindo Que ela gostava De uma festa Ela era de sagitário Sagitário Vocês sabem Que é festeiro Então tá aqui A fotinho dela Nesse último encontro Da família Então é interessante Que nessa festa De família Esse encontro Familiar Foi um encontro Meio que para se despedir Do meu tio Que estava meio doente Eles dançaram Tem foto deles Dançando Vamos ver se eu acho Eu coloco aqui Para vocês Tem as selfies Que eu fiz com eles E são memórias Que vão ficar Essas fotos Vão ficar Para sempre Posso perder o celular Vai ficar no computador Vai ficar em algum lugar Vai ficar na nuvem Mas são imagens Que eu fiz Que eu registrei E outras pessoas Fizeram também Vai ficar E menos de uma semana Uma outra tia minha Minha tia mais velha Que foi Essa foi minha tia E foi Minha mãe também Porque minha mãe Faleceu Eu tinha 13 anos Ia fazer 13 anos E a minha tia mais velha Terminou de cuidar De mim E dos meus irmãos Ela Tia Dinha Tia Maria Aparecida Cidinha Dinha Ela tá aí Também Era outra Que gostava Muito De alegria Então Eu prometo Para vocês Eu não vou chorar Não quero lembrar Delas Delas Com tristeza Quero lembrar Com alegria E tá aí Ela tá Dando essa foto Falando meu aniversário De 40 anos Que ela tá aí E E tá com as mãos No meu ombro Do meu irmão Tá aí Meu irmão que não conhece Tava meu irmão cabeludo Tinha esse cabelão Agora ele já cortou E E tem essa outra também Que ela não foi eu que tirei Foi meu primo que registrou Talvez essa foto Aí vá pra lá Rapid dela Né É A importância da lembrança É um vídeo Não quero Não quero chorar Não vou chorar Quero Trazer pra vocês Que essa Pra mim Na forma de lembrar Da pessoa É registrar É fazer uma foto É fazer uma selfie E eu tenho esse hábito E vou deixar essa dica pra vocês Adquira esse hábito Também Você pode pensar Ah mas André Júnior Credo Você tá falando Pra tirar foto Da pessoa Porque é a última foto Não Adquire esse hábito Pra sempre Independente De pessoa estar viva É gostoso Ter esse registro Já que hoje Nós não revelamos Nas fotos Não imprimimos Mas é importante Mostrar Compartilhar O aniversário da pessoa Compartilhar aquela foto É triste Que agora As minhas fotos Que eu estou compartilhando Lembrando as pessoas Que já se foram Mas se foram E deixaram um legado Importante na Terra Isso eu quero Deixar claro Todas essas pessoas Que se foram Vão ficar marcadas Por coisas boas Nas nossas vidas Minhas tias Meu tio É o meu padrinho Não tem nada Até tem coisas ruins Que de repente Passam pela vida Mas passam despercebidos Não é também Que a pessoa se foi A pessoa é um santo Não As pessoas têm Qualidades e defeitos Mas vamos procurar Lembrar das pessoas As coisas boas Então vou lembrar Das minhas tias Com alegria Que elas gostavam De festa Gostavam de dançar Minha família é alegre Então não vou fazer Esse vídeo Não vou chorar Meu choro já ficou Um pouquinho por dentro Triste Que agora Nesse momento Muitas pessoas Estão perdendo Seus parentes Por essa doença Não é fácil Mais de 500 mil mortes Mas a gente tem que Pensar nas famílias Que ficaram Muitos estão conseguindo Sobreviver Graças a Deus Teve amigos Que conseguiram Sobreviver A doença Infelizmente Eu perdi parentes É triste Mas Vida segue Deus sabe o que faz A doença É implacável Vamos nos proteger Continuar nos protegendo Usando máscara Usando álcool em gel Se prevenindo E torcendo Para que esse mal Acabe E que nós não Percamos mais pessoas Maravilhosas Que fizeram parte Da nossa vida Então obrigado Por essas pessoas Que fizeram parte Minhas tias Que se foram Estão já Com Deus Meu padrinho Meu tio Se você perdeu Um parente Ou alguém Lembre dos momentos bons Que você teve Com ele Ou com ela Tá bom Dica que eu deixo Para você Lembrança Tenha a última Lembrança Positiva Das pessoas Que se foram Ou melhor Registre sempre Momentos em vida E esses momentos Que vão marcar E que vão ficar Tá bom Não perca nenhum momento Como diria em latim Carpe din Aproveite Os melhores momentos Grande abraço Belezinha E obrigado E me desculpe Por esse vídeo Um pouco mais triste Mas Tive que fazer Tive que trazer A importância Da lembrança Tá bom Abraço E se cuidem Tive que Wakion Tive que Legenda Adriana Zanotto